Fala pessoal, beleza? Professor ali aqui na área, vamos para mais uma aula, a gente vai para aula 7 agora, aula 1 de 7, a gente está falando sobre rede, a gente vai falar sobre arquitetura de rede, ponto a ponto ou cliente servidor. A gente já falou sobre ponto a ponto? Sim, mas aqui é um outro conceito pessoal, já vou explicar. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, isso é muito importante para a gente e vamos lá, ativa o sininho para você ficar por dentro, tá bom? Bom, classificação contra arquitetura, não seja muito rígido com esses nomes, arquitetura e tudo mais, o conceito aqui é arquitetura, ou forma de interação, né? Mas a ideia é simples, tá pessoal? A literatura é mais rebuscada, mais difícil do que o conceito em si. Aqui eu quero definir como vai ser a minha relação com a internet, vamos dizer assim, entre aspas, tá? A minha relação assim, vamos dizer, vou explicar. Quando eu acesso o site do YouTube, o que você acha? Você acha que eu acesso o computador de alguém ou você acha que eu acesso o servidor do YouTube, que é um computador especializado? Servidor é um computador especializado em servir. O servidor deles web, que tem lá todos os vídeos, por exemplo. Quando eu acesso o servidor, então eu, cliente, meu computadorzinho, a gente chama de cliente, peço o servidor para me enviar aqueles dados, aí ele me envia a página do YouTube com diversos vídeos do YouTube, tá bom? É mais ou menos isso. E se a outra pessoa também fizer a mesma coisa, vai ser da mesma maneira. Esse servidor fica enviando as páginas para todo mundo. É assim quando você acessa a página do SSB, por exemplo, a nossa página. É assim que você acessa a internet, de modo geral. Então, de modo geral, eu já posso dizer para você que a relação hoje é de cliente e servidor. Mas eu tenho um caso que a relação vai ser de cliente com outro cliente, né? Vai ser ponto a ponto. Que eu não preciso de um servidor. Então, deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, mostrar para você. Hoje, é assim. O servidor fica aqui hospedado, por exemplo, um vídeo do YouTube, tá? E aí, eu aqui, cliente, peço o vídeo, outra pessoa vai lá, pede o vídeo, se está assistindo aí, por exemplo. Vai pedindo um vídeo para esse servidor, e aí o servidor vai te enviando esses vídeos e vai aparecendo na sua janelinha no navegador. Então, você é o cliente. E lá em cima é o servidor. É uma relação cliente-servidor. Existe outro tipo, Alexandre? Existe outro tipo, tá? Deixa eu baixar um pouquinho. Existe outro tipo. Existe, pessoal, uma relação cliente-cliente, que a gente chama de P2P. P2P, né? P2P. Isso é muito usado, por exemplo, no compartilhamento de coisas na internet, como, por exemplo, o torrent hoje, né? Não entendi. Olha só que interessante. Quando eu instalo um programa chamado BitTorrent, por exemplo, BitTorrent. Eu entro na rede BitTorrent, uma rede de torrent, tá? No mesmo tempo. E conecto a diversas pessoas. Diretamente. E essas pessoas também são todas conectadas, enfim. Todo mundo está conectado aqui. Não há um servidor central. Top. Quando eu baixo o endereço de um filme, por exemplo, uma pessoa quer baixar o filme do Mario Bros. Ou seja, você percebeu que o torrent é muito usado na pirataria, né? É claro. Pode ser usado de outra forma? Pode. Mas o exemplo tradicional hoje, infelizmente, é a pirataria. Beleza. Quando eu estou lá com o endereço do Mario Bros, que é o filme, eu vou baixando desse rapazinho aqui, do A, do B, do C. Um pedacinho de cada, tá? E os pedacinhos que eu já baixei, o filme é esse aqui todo. Eu já baixei essa parte aqui toda, ó. Que às vezes baixa para o detalhe final, às vezes bate nisso, né? Baixa em partes, em partes. Depois junta tudo. E aí, essa partezinha aqui que esse rapaz não tem, ele pega de mim. Então, fica um compartilhamento entre a gente. Não tem um servidor central, ou seja, não há um filme. Diferente da Netflix, aqui a gente pode botar até a Netflix aqui em cima. A Netflix, o filme está onde? Na Netflix, ali. Certo. Foi na Netflix. Todo mundo que acessa a Netflix, ou seja, o servidor da Netflix consegue assistir esse filme. Aqui, baixando pelo torrent, que é o P2P, que é o formato, né? Arquitetura P2P, P2P, é para pá. Não há um servidor. Então, esse filme, por isso que é difícil pegar, pessoal, o que a Polícia Federal hoje faz, agora já entrando nesse mérito, é tirar os sites do ar. Sites que dão esse torrent, para você baixar o torrent. O torrent é o endereço, né? Para você baixar. Porque não tem como pegar todo mundo, porque o filme não fica só em um, fica em todo mundo. E todo mundo vai compartilhando, tá? E aí, quando você entra na rede, você acaba pegando esse filme também. Se você ficar lá, se não apagar nada, você também acaba compartilhando para outras pessoas que estão entrando na rede, tá bom? Então, o filme fica em todo mundo, compartilhando entre eles. Então, não há um servidor central, tá bom? Beleza, então vamos lá. Tendo em mente, nós temos o P2P, né? Que é a rede ponta a ponta. A gente vai falar de que é ponta a ponta. É claro que é ponta a ponta, porque tem um ponto com outro ponto. Não há um servidor central. Também chamado de rede para pá, o P2P, está sendo um modelo de rede mais simples, em que todas as máquinas se comunicam diretamente. Quando eu, volta aqui no ponto a ponto, no BitTorrent, aqui no Torrent. Quando eu passo o pedaço do filme que está no meu computador já baixado, para esse, eu sou chamado de servidor, porque eu estou servindo. Quando eu pego doar um pedaço do filme, eu sou chamado de cliente. E o meu amigo, a pessoa do outro lado é o servidor. Então, ora eu sou cliente, ora eu sou servidor. Aqui, na arquitetura cliente-servidor, o servidor é sempre servidor e o cliente é sempre cliente. É isso que estão a dizer, tá bom? Então, as máquinas se comunicam diretamente, óbvio, como a gente viu. Esse aqui é o P2P, P2P. O exemplo clássico é o Torrent. Todas as máquinas oferecem e consomem recursos uma das outras, atuando ora como clientes, quando eu baixo um pedacinho do filme Mario, ou ora como servidores. Como o pedacinho já está baixado, eu compartilho com outra pessoa, porque fica assim, compartilhando pedacinho, pedacinho, todo mundo, até juntar tudo e virar um filme, né? É assim que funciona. Um exemplo é o compartilhamento de arquivos usando a extensão .torrent, por meio de um aplicativo BitTorrent, ou o Torrent também, né? E o Torrent, que é um outro aplicativo. São dois aplicativos que você pode usar para baixar filme, né? Na rede Torrent. Beleza. Qual o detalhe dessa rede, pessoal? Baixo custo, né? Porque não precisa botar um computador especializado no filme. A Netflix gasta muito dinheiro deixando o servidor lá. A alta velocidade de conexão, por quê? Porque é peer-to-peer, é pá-pá. Então, eu vou baixando um pouquinho de cada um, ao mesmo tempo. Não existe um servidor lá, porque aquele servidor pode ter alta demanda e ficar lento. Isso acontece muito, né? A gente vai ver, ah, imposto de renda, já saiu a declaração. Muita gente já quer fazer logo imposto de renda, e aí baixa ali e fica muito lento. Facilmente configuráveis, né? É muito tranquilo. Não há hierarquia. Isso aqui é importante demais. Sem hierarquia, não há um servidor. Todo mundo ali é cliente e servidor ao mesmo tempo. E insegura. Não possui autenticação ou criptografia. Pessoal, é uma rede insegura, porque você pode baixar vírus com isso, tá bom? Não há um servidor ali controlando tudo. Do outro lado, eu tenho a rede cliente e servidor. Nisso, o quê? É uma máquina especializada, um servidor. O que é um servidor? É um computador especializado, robusto, para servir. Pode ser servidor web, uma página web, por exemplo. Nosso site está no servidor web. Servidor de dados, servidor... Tem vários servidores, tá, pessoal? Respondendo aos pedidos dos demais computadores de rede clientes. É o que vemos tipicamente na estrutura da internet. A internet hoje é basicamente cliente e servidor. Quando você assiste a um filme Netflix, você pega esse filme da onde? Do amigo? Não. Do servidor da Netflix. E o servidor da Netflix vai disponibilizando esse filme para todo mundo que está pedindo ali, que são os clientes. As máquinas clientes são interligadas em uma única máquina, o servidor, hierarquicamente. Então, o servidor que controla tudo, né? Obviamente, você pede o servidor para o servidor te enviar. Detalhe, é mais complexo? Sim, a estrutura é mais complexa, né? É mais confiável. E há hierarquia. O servidor fica ali no ponto e os clientes vão pedindo dados do servidor. Alexandre, isso pode acontecer em um ambiente de trabalho? Pode. Pode ter um servidor pessoal, um banco de dados, um servidor de dados ali, de arquivos, né? Que todas as pessoas que estão salvando alguma coisa, salva os arquivos diretamente nesse servidor de arquivos. Não salva em cada computador. Então, eu quero pegar uma planilha. Eu acessando o servidor de arquivos, já consigo acessar essa planilha. Já tenho acesso a planilha. Porque eu já pego direto no servidor. Diferente de um computador contra o computador, que teria que enviar um para o outro, tá bom? Ou acessar um ou outro, né? Nesse estaria no servidor e todo mundo teria acesso, por exemplo. Viu que é muito mais fácil, né? Porém, é mais complexo de fato. Tem que instalar o servidor, configurar e tudo mais. Vamos ver como isso cai em prova? Conceito muito bravo, né? Mas vamos ver como isso cai em prova. É importante. Pausa e tenta fazer. 2022, Conselho Regional de Nutricionista. Vamos lá. Uma rede do tipo cliente e servidor. Eu tenho um servidor aqui. Tenho vários clientes requisitando algum dado aí para esse servidor. Ele pode ser o servidor da Netflix, por exemplo. Não permite o compartilhamento de recursos? Permite sim. Tendo em vista que o seu objetivo é fornecer uma conexão dedicada ao cliente com o servidor. O objetivo do servidor é fornecer uma conexão dedicada ao cliente com o servidor. Com vários clientes, não só com o cliente. E compartilhamento de recursos é claro, pessoal. Você está assistindo esse vídeo, esse vídeo está no servidor e sendo compartilhado com você e com outras pessoas que estão assistindo. Está errado para caramba o conceito aqui. Não tem nada a ver. Ele inventou uma coisa maluca aqui. Depois você dá uma lidinha. Então, pausa e dá uma lida. A comunicação, o modelo, vincula vários dispositivos informáticos através de uma rede, que é uma rede cliente-servidor, que é a arquitetura da rede. Então, o cliente faz várias requisições de servidor e o servidor vai atendendo esses clientes. Se vierem muitos clientes, esse servidor fica muito lento e aí começa a ficar lento. Quadrix 2022, analisando iniciativa. No modelo rede cliente-servidor, somente é possível executar programas na máquina servidora. É verdade, pessoal? Não, né? Programas? Eu posso ter um servidor para rodar programas, mas não significa que eu não posso rodar aqui no meu servidor. Está errado. Está errado. Está errado isso aqui. Vamos ver aqui. Errado. Na arquitetura do cliente-servidor, existe uma máquina especializada, dedicada e geralmente remota, que é o servidor, respondendo rapidamente os pedidos vindos dos demais computadores, que é o cliente. Veja que ele inventa uma coisa que não tem nada a ver. O conceito é simples. As questões que botam coisas que não tem nada a ver. Vamos para mais uma, 2022. Em uma rede ponto a ponto, ponto a ponto, formada por uma coleção de estações de trabalho sem apresentação do servidor, ou seja, tem vários computadores ligados diretamente. É uma rede P2P. Pode ser considerada? Pode. P2P, ponto a ponto, P2P. Os computadores fornecem recursos para a rede, sim, mas também são usuários dos recursos fornecidos por outros computadores, sim. Eles ficam, pessoal, trocando informações. Ora como cliente, ora como servidor. Quando eu estou enviando um dado para esse computador, eu sou o quê? O servidor desse computador. Quando eu estou pegando um dado dele, eu sou o cliente. Eu pego diretamente com ele. Envio e recebo diretamente com ele. Está bom? É uma rede P2P. Está certo. Tranquilo essa questão. Certíssimo. Vamos lá. Novamente, está aqui para você ler. Qualquer coisa, é só pausar um pouquinho. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Adquira nossas questões de informática, que é o momento da propaganda, né? Vou deixar um vídeo no final para você ver como é que funcionam essas questões e lá eu explico direitinho, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Me siga no Instagram, isso é importante. Lá vão ter várias coisinhas. E não esqueça de assistir os shorts. Os shorts são resumos bem eficientes. Para você que já assistiu essa videoaula, é só ir lá no short, no esquema. Então, fica com Deus. Papai do céu te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti